Em destaque na primeira página, Ordem de Santiago no Canadá aumenta com nomeação de 16 cavaleiros e damas. Ainda mais informações sobre a nova sede da Liuna Local 183 e o 26º aniversário da Associação dos Amigos de Rápido Peixe de Ontário. Na página 3, destaque para a valorização de equipa, causas sociais e arte pela Liuna. E ainda mais cortes na imigração anunciados pelo Governo Federal. As páginas 16 e 17 dão destaque à celebração dos 26 anos da Associação dos Amigos de Rápido Peixe de Ontário. Na página 18, o 6º episódio do CMC TV Talent em inglês. Da página 19 à 23 e da 26 à 29, o nosso suplemento desportivo. Com destaque para a página 22, que realça a contínua preservarança do Sporting rumo à Vitória. Nova sede da Liuna Local 183 com simbolgia de crescimento e inovação é o destaque das páginas 24 e 25. A página 29 relembra que a partir do dia 7 de novembro, a CMC TV está diretamente no cable da Rogers e Show. Nas páginas 32, 33 e 34, a nomeação de 16 cavaleiros e damas para a Ordem do Caminho de Santiago. A despedida de Marco Paulo, um dos maiores artistas da música portuguesa, é o destaque da página 43. E dicas de preservação para o inverno da Autarquia de Mississauga estão em destaque na página 48. Correio da Manhã Canadá, todas as terças-feiras, mais perto de 5.